Bom dia, Dona Isabel. Te vejo mais tarde. Que surpresa, senhora, aqui. Eu vim falar com você. As suas ordens, dona. Exijo que se afaste da minha filha. Eu não entendi. Me entendeu perfeitamente. Não sei o que pretende, mas proíbo que volte a tocar na minha filha. Eu respeito muito a Dona Ivana, e a senhora também. Duvido muito que saiba o que significa a palavra respeito. Eu sei tanto quanto a senhora sabe ser uma boa mãe. Você é desprezível. Eu sei que a Ivana não é nenhuma santa, mas de verdade. Acha que ela seria capaz de chegar a tanto? E ainda mais com um homem grosseiro como Rodrigo Gavilã? Ai, Dona Isabel. Eu não sei. Me dá a sua opinião. Eu me nego a aceitar que minha filha seja uma perdida. Não, por favor, não pense nisso. Como não? Como não? Minha filha escapou das minhas mãos, Benita. Me escapou das mãos. E por mais que eu tente, eu não encontro uma forma de recuperá-la. Dona Isabel, pelo amor de Deus, não se atormente mais. Às vezes eu penso que depois que envio veio, devia ter casado outra vez. Assim teria podido impor à minha filha a imagem e o respeito de um pai. Quantos erros eu já cometi nessa vida, Benita. Quantos, por que não vai um pouco à igreja? Falar com Deus conforta a gente. É, pode ser que tenha razão. Nos vemos mais tarde. Sim, senhora.